Música de Dudu Nobre, Favo de Mel Favo de Mel Doce paixão Vejo o teu céu Sinta esse seu batom Viajando a ilusão Querendo te encontrar E dizer Nessa canção No mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Meu corpo me dá Prazer, prazer Me faz um cafuné Sim, revela Este segredo Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos No fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Novo amor Me faz um cafuné Sim, revela em seus segredos Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos No fundo meu desejo No fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Amor Favo de Mel Valeu galera! Tchau 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 Tchau